E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um recebidos da Feira da Beleza, a Professional Fair. Esse é o segundo ano consecutivo que eu vou à feira. Eu fui pela Zoom Comunicação, fiz o credenciamento, a gente teve uma sala de imprensa, foi muito bacana. Mas isso eu vou contar no IGTV, que é a arroba quase damas. O vídeo de hoje é um recebidos, né, como eu disse. Vou mostrar tudo que eu recebi dos estandes, das marcas. E tudo isso você confere agora. Bom, eu fui em nome do Inflam It Up, que é uma plataforma de blogueiros daqui de Belo Horizonte. Se você quer saber mais sobre a plataforma, eu vou deixar aqui o link na descrição do nosso Instagram. Mas vamos para os recebidos. O primeiro recebido foi o da Portier. Eu recebi uma máscara capilar, um barbecue capilar e um show e capilar. Cada um tem uma função diferente, né? Um é uma máscara reivigorante, o outro é uma máscara protetora da cor e o outro é uma máscara de hidratação intensa. Recebi também uma cartinha, né? Bem dentro de uma necessaire, junto com uma cartinha. Eu achei muito bacana porque eles tinham um espaço especial para a blogueira, com o Buffs. A Letícia, do Ai Nascimento, ela explicou todas as linhas, ela deu uma breve explicação dos produtos. Então eu achei a recepção muito bacana. O segundo recebido foi da Icas. Eu não conhecia essa marca. Eles me deram um ativador de cachos, né? Eles distribuíram produtos de acordo com o cabelo da blogueira. Então como o meu cabelo é ondulado, cacheado, eles deram um ativador de cachos que nutre e define. Deram também um creme que é um banho de verniz. E alguns sachês de banho de verniz, detox. Deram também um matizador. Esse eu vou dar para minha mãe, que ela é loira. E os outros eu vou fazer resenha e logo mais vocês vão ver também no canal. O terceiro recebido foi da Itália. Eu também não conhecia a marca, mas amei conhecê-los. Amei a recepção que eles tiveram com a gente. O que eu recebi foi uma máscara da Trivit. Ela é hidratação intensiva. Recebi também um mini shampoo e um mini condicionador. É um shampoo hidratante. Todos os dois, tanto o shampoo quanto o condicionador, são de óleos de coco e argã, proteína da seda e óleos hidratantes. E eu vou fazer resenha também. Então logo mais vocês vão ver essa resenha no canal. O outro recebido que eu também amei foi da Colos, que foi a lágrima de unicórnio. Todo mundo, eu vejo todo mundo fazer resenha usando. E eu estava doida para testar, para saber como que era, se é boa mesmo. E aí eu fui no estande e eles me deram essa magia de unicórnio. O quinto recebido foi um pré-recebido. Na verdade eu recebi antes da feira acontecer, que foi da Bela Brasil, da Unhas de Mulher. A gente foi no estande depois conhecer eles melhor. Mas o que eu recebi foi alguns esmaltes. Recebi também uma plaquinha e um carimbo sensacional, gente, que eu quero, estou doida para fazer resenha. Gente, o carimbo é muito fácil e não tem mais desculpa para não ter unha decorada. E eu recebi também alguns sachês de outras marcas, como a Magic, né? Eu recebi um matizador, que eu vou deixar com a minha mãe. Recebi também um tonalizante, né? Para ruivas. E alguns outros sachês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.